O Sino Co, em verdade, é que o Aruba está representando o CREF, o Caribe Renewable Energy Forum. Nós temos a web, a Alvar e a Utilities, uma apresentação de status que nós estamos aqui. Com o Aruba, o primeiro é o futuro, o projeto que está agindo para o Arriba G, o dinâmico que está aqui está em 3C e o consequência do gasto que está em 3C. Nós temos mais ou menos uns de 5 países que participam no Caribe, que é diferente do país que está aqui. Eu tenho uma apresentação também, mas com o Aruba, o Arras e o Saki, e eu mostro como não está, vamos lá, para que é um reto grande que não tem, para que é para isso, para que você rende no mundo, mas com o Caribe, como um país que está no chiquito, a Islã, está a confrontar o reto muito mais grande com o país que está grande. E se eu estou, eu espero que o país aqui não tenha a presença de uma refineria ou petroquímica, ou seja, eu vou ouvir a apresentação, a discussão que eu tenho. Eu espero que o país, por exemplo, um quilowatt-hão, está em cima de 40 dólares, então é muito mais caro com o Aruba, e o preço está mais de 70 cem por quilowatt-hão, e também, para a mira que o trabalho, quando nós estamos fazendo no Aruba, está o trabalho não bom, correto, o caminho do Aruba, é um pedido de água para o ano, então o preço é bom de 50 cem, a Aue é o preço haverá de corrente, está a ver um 47 cem, na 2012, nós acordamos com essa aqui, estava a ver 51 cem, para o mês, na governação anterior, essa aqui chegou a aumentar de 53 cem, na 2012, nós conseguimos baixar essa aqui, até a banda de um 43 cem, e a Aue, por certo, está aqui a aumentar de 47 cem, mas ainda, para a mira que o país haverá, está a roupa mais boa, com outros países, também no Caribe, e está a ver algo, mas não está confrontando o mesmo reto, que nós também temos no Aruba, então pensei que o manejo está, para seguir, vai na direção, independente de recursos, que o Aruba está usando, com o Aruba está usando o fio de óleo, mais e mais, e nós estamos logrando que está aqui, mas tenho que pensar, com essa sessão, está a uma grande parada, na E-CREF, com a admiração, para a mira e a direção, decisiva, com o Aruba está bem, dentro de nós, com o país, a bem conversar com nós, também, na E-CREF, está a ter um objetivo, com o todo o país, com o que está junto, no Caribe, e conjuntamente, para confrontar, e também, contra-arrestar, e o efeito de petróleo, que isso aqui tem, para o país também no Caribe.